Oi vida, quem quer saber o que cê fala da minha vida? E eu fico ligando pra ti, eu quero ver caída Oi vida, quem quer saber o que cê fala da minha vida? Dia, 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 dia Mas cadê esse choro que você tá vendo? Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, curma na minha cama E nada de você na minha mente Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, curma na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade daquele Oi vida, quem quer saber o que cê fala da minha vida? Oi vida, quem quer saber o que cê fala da minha vida? Só fofocando? Obrigado.